Formosa Sai de casa pronta por bailão Pronta por bailão Gostosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a água dela eu não hago não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a água dela eu não hago não Vai mostrar o pedido Pra mim, impinência e rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar na minha Eu nunca vou falar não Vou tirar só Pai mostra o pedido a mim Impinência e rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar na minha Eu nunca vou falar não Vou tirar só Pai Formosa Formosa Sai de casa pronta por bailão Pronta por bailão Gostosa Formosa De um jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Abandonei essa tal vida louca Mas a água dela eu não hago não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Abandonei essa tal vida louca Mas a água dela eu não hago não Vai mostrar o pedido a mim Impinência e rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar na minha Eu nunca vou falar não Vou tirar só Pai mostra o pedido a mim Impinência e rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar na minha Eu nunca vou falar não Vou tirar só Pai mostra o pedido a mim 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 Pai mostra o pedido a mim